Você aí, quer aprender a começar a operar em 2024 de maneira profissional e começar a ter lucratividade nesse mercado aqui, que é o jogo dos dados, pessoal? Eu vou ensinar pra vocês qual é a técnica que eu utilizo pra estar lucrando todos os dias jogando aí o jogo do back boom, beleza? Então, é bem simples, tá? Vou ser bem rápido e curto aqui nessa explicação pra vocês. É bem fácil de você estar acessando lá a nossa comunidade, tá? Vou estar deixando aqui abaixo pra vocês o link, é 100% gratuito, você não vai precisar pagar nada, tá? E lá no nosso grupo, na nossa comunidade, todos os dias eu opero ao vivo com vocês, tá? Então, esse jogo que tá passando aqui de fundo, eu jogo ao vivo com vocês, sem manipulação, sem nada, e eu mando pra vocês as entradas lá, tudo ao vivo, tá? 100% ao vivo, fazemos três sessões por dia, uma de manhã, uma tarde e uma noite. Então, é impossível aí você ficar de fora, é impossível você não conseguir jogar em nenhum horário, tá? A gente abrancha esses três períodos aí pra vocês estarem conseguindo jogar com nós, beleza? Geralmente, as sessões ao vivo são na parte da tarde e na parte da noite, beleza? Onde são 100% ao vivo. Eu passo todas as estratégias que eu utilizo aí nesse mercado dos dados, tá? Pra você também conseguir tá tendo resultado e tá conseguindo mudar de vez aí a sua vida em 2024, beleza? Então, ó, vou deixar aqui abaixo pra vocês, como eu falei já, 100% gratuito, a nossa comunidade, tá? Você não precisa pagar nada pra tá entrando lá. Lá eu vou ensinar você de graça como que você faz pra tá operando nesse mercado e como você faz pra tá tendo resultado todos os dias aí, jogando ao vivo, junto comigo e com a minha galera lá na nossa comunidade, beleza? Então, ó, clica aí no link, tá? Acessa lá a nossa comunidade. Vou passar todas as instruções de passo a passo lá pra você. Pode ficar tranquilo se você não sabe como que joga, ou se você já viu alguém jogando e quer aprender, também serve pra você, beleza? Então a gente ensina lá do absoluto zero como você faz pra escalar a sua banca e tá tendo resultados expressivos nesse mercado, beleza? Então tamo junto, eu espero vocês lá na nossa comunidade, lá pra gente tá trocando uma ideia mais particular, né? Mais pessoal junto com vocês lá e vamos pra cima com tudo nesse 2024, tudo nosso, beleza? Tamo juntão, espero vocês lá na nossa comunidade.